Pessoal, notícia muito urgente, ex-chefe do GSI acabou indo pra cima do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na última quinta-feira passada, 12 dias depois da invasão em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter perdido a confiança em parte dos militares da ativa. Abre aspas, eu perdi a confiança simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade. Já em outra declaração, o petista disse que as Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Então, o general Sérgio, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Michel Temer chamou de profunda covardia a atitude de Lula em relação às Forças Armadas. Abre aspas, passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos? Disse o general Sérgio nessa última terça-feira, 17, em entrevista ao programa Papa Debates na TV Gaúcha. Então, pessoal, e para concluir, o ex-GSI disse, abre aspas, o presidente da república sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então, isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ou seja, é a véia técnica de procurar culpados, acrescentou. Então, vale lembrar que ontem, terça-feira, 17, o presidente Lula dispensou mais de 50 servidores das Forças Armadas que atuavam no GSI.